Perereca suicida Se joga e quica, se mata e quica Perereca suicida Se joga e quica, se mata e quica Perereca suicida Se joga e quica, se mata e quica Aponta pra mim que eu te mato Aponta pra mim que eu te mato Eu te encho de beijoca Te sufoco com abraço Eu te encho de beijoca Te sufoco com abraço O meu bonde tá passando E ele nunca tá de troca Se tu vacilar comigo Vai ganhar beijo na boca Nunca duvide do bonde E também nunca se iluda O meu bonde é tipo assim, menina Mata Perereca com a testemunha Perereca suicida Se joga e quica, se mata e quica Perereca suicida Se joga e quica, se mata e quica Perereca suicida Se joga e quica, se mata e quica MC Japa, Thiago Brava Vai segurando MC Japa, chega pra cá Perereca o chefe MC Japa É Thiago Brava e MC Japa Perereca o chefe Agora ninguém segura A ponta pra mim que eu te mato A ponta perereca que eu te mato Eu te encho de beijoca E te sufoco com abraço Eu te encho de beijoca E te sufoco com abraço O meu bonde tá passando E ele nunca tá de troca Se tu vacila com ele Vai ganhar beijo na boca Nunca duvide do bonde E também nunca se loura Com o meu bonde é tipo assim Mata Perereca com a testemunha Perereca suicida Se joga e quica, se mata e quica Perereca suicida Se joga e quica, se mata e quica Perereca suicida Se joga e quica, se mata e quica Perereca suicida Se joga e quica, se mata e quica MC Japa Tirado Brava Descula a chave É o funk nejo, neguinho Vai segurar MC Japa Perereca o chefe Só na seducência Valeu moleque Perereca suicida Se joga e quica, se mata e quica 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 Se joga e quica, se mata e quica